Lagoa Vermelha Lagoa, princesa do Pinho, tu és o meu ninho, cidade sem luxo Lagoa, seu nome é lembrado, em todos os estados, sua graça domina Lagoa, sua fama se expande, divide o Rio Grande e Santa Catarina Lagoa Vermelha, que saudade me dá Das lindas morenas, que ficaram por lá Lagoa Vermelha, estou sempre a lembrar Quem beber sua água, Lagoa Vila tem que voltar Lagoa Vermelha, que saudade me dá Lagoa Vermelha, com as lindas morenas, que ficaram por lá Lagoa vermelha, estou sempre a lembrar Quem beber sua água, lagoa, vila tem que voltar